Se a doença é uma doença cheia de armadilhas, difícil de ser abordada, difícil de ser diagnosticada, enfim, então a gente tem que ter muito, muito método. A gente tem que fazer as coisas procurando pisar no terreno mais firme possível. Então, o que a gente faz? A gente faz a investigação em passos. Então veja, primeira coisa você já sabe quem é o paciente que vai merecer passar pela investigação. Segunda coisa, então se você tá com esse paciente na sua frente, como é que você vai investigar? Em etapas. Qual que vai ser o primeiro passo? Olha só, vê se faz sentido pra você. O uso exógeno de glicocorticoides é a principal causa de síndrome de Bushing, é a causa mais frequente. Então a gente tem pacientes que usam cronicamente corticoide pra tratar sem número de doenças, né? Inúmeras doenças imunológicas, respiratórias, reumatológicas, enfim. E aí esse uso crônico de corticoide pode levar à síndrome de Bushing. Mas uma coisa que é da prática, que é do dia a dia, que você precisa saber, é que esse uso de glicocorticoides, ele é muito, é muito assim, é muito justificável quando você tem uma doença, né, inflamatória, uma doença autoimune, como base pra esse paciente e aí ele tá tratando com corticoide aquela doença.